O estádio pegando fogo galera, ó Eita Jesus Fuego Puta que pariu galera, eu tô fazendo aqui um trabalho aqui no castelão, mas E de repente começou um incêndio aqui, o camarote pegando fogo galera Porra Foi rápido, ainda agora eu bati foto aqui, não tinha nada disso Rapidez, o fogo tá se alastrando, meu Deus do céu Caralho meu irmão Caralho, chamou de bombeiro, não é não? Olha aí mano, coisa de 10 minutos Olha aí, é o castelão mesmo Caralho, é o castelão velho Puta que pariu meu irmão Olha aí vai Caralho velho Porra Caralho doido O que pode bicho E aí galera, olha aí o incêndio aqui, mas será que é dentro do castelão mesmo? Olha aí ó Caralho doido Vai pão chainho Caralho doido 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 Caralho doido